Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer e mostrar pra vocês como eu faço a minha maquiagem básica para gravar vídeos Vocês vão ver aí no decorrer dele que ela não é tão básica assim, eu uso muitos produtos, muitos passos Mas é a partir dela que eu reproduzo outras maquiagens para gravar os próximos vídeos Então essa é a primeira maquiagem que eu faço no dia Eu já vou começar logo avisando vocês que no decorrer do vídeo vocês vão começar a ouvir barulho no fundo Eu comecei a gravar hoje, era seis e meia da manhã, para tentar pegar o mínimo de barulho possível Porque eu sei que isso incomoda para quem está ouvindo Mas infelizmente chegou um momento que não deu mais Para quem me acompanha aqui sabe do que eu estou falando Mas enfim, eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo E se vocês estão curiosos é só continuarem assistindo Prontinho gente, esse é o meu rosto sem nada Na verdade eu não estou totalmente sem nada Antes de fazer maquiagem eu sempre hidrato o rosto, então eu passei um hidratante E o que eu estou usando no momento é esse daqui, é o Nivea Soft Eu já tenho faz tempo, 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 só que eu sou daquelas pessoas que eu uso até acabar Caso vocês vejam alguma coisa preta pelo vídeo, normalmente por aqui É um espelhinho, tá? Esse espelhinho aqui, que eu vou usar para poder me maquiar Eu sempre passo um primer porque ele ajuda a matificar o rosto, ajuda a minimizar os pólis Sem contar também que ele ajuda também a segurar a oleosidade Então o que eu vou usar hoje é esse daqui, que é um Blur Matificante Ele é da Eudora, da linha Diva Eu não sei se eles ainda vendem esse daqui, porque essa linha Diva foi uma edição que eles fizeram em parceria com o Claudio Leite Então pode ser que eles não vendam mais Eu vou passar aqui, ó, na minha área T, principalmente aqui, que é onde eu tenho esporos mais dilatados Como eu preciso que a minha pele dure o dia todo, realmente o dia todo, gente Para vocês terem noção, vou mostrar o horário para vocês Agora são 6... Epa, aqui Agora são 6h37 da manhã Eu vou ficar com essa maquiagem até mais ou menos umas 9 ou 10 horas da noite Porque eu tenho outros vídeos, eita, para gravar hoje E mais tarde eu vou sair também Então eu preciso que a minha pele fique perfeita Então eu vou usar essa base aqui, que é a base Studio Fix Fluid, da MAC Vocês não precisam usar a base cara, tá? Vocês não precisam usar essa base Mas eu escolhi ela porque é a minha base favorita É a que eu consigo trabalhar muito melhor do que as outras De todas as bases que eu já experimentei até hoje E para quem tiver interesse A minha cor é NC50 Vou aplicar com esse pincelzinho aqui, gente Que é o resto de um pincel, ó, vocês podem ver que só tem a partir da frente Esse daqui é um pincel da Vult Só que descolou o cabelo Então eu vou usar esse daqui E depois eu venho com uma espondinha E passo no rosto para poder... Como é que eu posso dizer? Eu acho que ajuda a assentar a base na pele E tira também um pouquinho do brilho Agora eu vou vir com um corretivo Esse daqui é da Tracta, efeito mate Eu escolhi o mais escuro do tom deles Mas ainda assim ele ficou bem claro para mim Dependendo da base que eu use Ele não fica tão claro Agora eu vou vir com um cor mais claro Que é esse daqui da Vult Esse é o número 5 Ele é um tom mais claro do que o tom da minha pele Mas eu gosto de usar ele para iluminação mesmo Antes, quando eu não fazia essa parte mais clara no meu rosto Eu sempre usava o número 6 no rosto todo Eu vou usar esse pincelzinho aqui Que é o pincelzinho da Macrylan É um cônico E eu gosto de usar ele porque ele tem essa pontinha assim Que é um pouquinho mais fina E ele encaixa exatamente aqui, ó Vocês conseguem ver que só usando o pozinho mais claro Usando o corretivo mais claro na área que eu quero iluminar Já dá um contorno legal Se eu quisesse eu poderia parar aqui Porém, como eu não sou boa nem nada E eu gosto sempre demais Eu vou vir com esse pozinho aqui Que é da linha Fit Me Da Maybelline Maybelline Ele é o tomzinho mais escuro que eles têm Eu vou usar ele para fazer o contorno Porém, ele é muito, tipo, muito escuro mesmo Então eu pego ele com um pincelzinho assim Sempre Assopro bastante para tirar o excesso E aí eu começo a fazer o contorno Agora eu venho com esse pincelzinho aqui Que é o pincelzinho super fofo da Eudora Eu chamo ele de pincel para tirar o excesso Porque eu só uso ele para isso Então eu vou passar ele assim, ó No rosto todo Para tirar o excesso daquele pozinho mais claro que eu passei E o blush que eu vou usar hoje é esse daqui Que é o 01 da Vult Ele tem um tomzinho de coral, sabe? Laranjinha E no fundo ele tem um brilhinho Então eu vou usar esse pincelzinho aqui Que é o pincelzinho de sempre Ele é achatadinho assim dos cantos, sabe? Mas ele é super fofinho Então eu vou pegar ela aqui Vou passar aqui Aqui E um pouquinho aqui assim, ó Agora eu vou vir com um iluminador E é esse daqui que eu vou usar É da Max Love A numeração dele é o 03 Gold Ele é um iluminador compacto Porém, se você passar ele assim Ele é muito pigmentado, olha Tá vendo? Ele pigmenta muito fácil Então eu vou usar esse pincelzinho aqui Que também é da Eudora Porém, é um pincelzinho achatado Eles usam muito para fazer Para passar o blush Porém, eu gosto muito dele Para poder passar o iluminador Porque ele encaixa direitinho aqui, ó Nesse ozinho aqui da maçã Então eu vou passar o iluminador aqui Aqui Aí o que sobrar Eu passo aqui, aqui E um pouquinho aqui Agora eu vou fazer a correção Da sobrancelha E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincelzinho aqui Que no caso ele quebrou E só sobrou Essa partezinha aqui Eu até tenho outro Porém, eu tenho uma presa parecida aqui Então eu vou continuar usando esse daqui Então eu vou vir com essa partezinha aqui Vou passar pela sobrancelha Porque vai ajeitar Colocar ela no lugar E também Ao mesmo tempo vai tirar o excesso De todo o produto que eu passei Na pele E acabou acumulando um pouquinho Em cima da sobrancelha Eu vou vir com esse produtinho aqui Que é um duo de sobrancelha da Vult Ele só tinha o duo dessa coloração aqui Que é exatamente esse que eu uso Porém, na Beauty Fair Que foi no mês de setembro Eles fizeram o lançamento De vários outros tons De duo para sobrancelha O que eu acho incrível Porque dá para abranger Outras tonalidades de pele E também de cabelo E eu vou usar esse pincelzinho aqui Que é um pincelzinho chanfrado Da The Beauty Box Que agora, no caso A The Beauty Box Não se chama mais The Beauty Box E sim Beauty Box Tirou a parte do dele Eu não sei porque eu estou falando isso Mas falei Agora que a minha sobrancelha Já está corrigida Eu vou vir com a máscara de cílios Essa daqui é a Curve Levanta Da Candice Berenice Eu vou usar bastante 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 Porque Como essa daqui É a primeira maquiagem do dia Eu vou gravar alguns vídeos Antes de reformular essa maquiagem Eu não vou usar agora Os cílios prestiços E o último produtinho É o batom E o que eu vou usar agora É esse daqui Que ele é da NYX Ele é da linha Lingerie A numeração dele é a 05 Ele é um nude Com um fundo Bem Marrom Então eu gosto muito dele Porque ele é um batom Um pouco claro Pode se dizer assim Então fica mais fácil Nos próximos vídeos De ficar trucando Não deixar a boca manchada E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deem joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixem comentários aqui embaixo Sobre ideias para os próximos vídeos Sobre o que vocês acharam Do vídeo de hoje Ou comentem qualquer coisa Que eu vou adorar Ficar papeando com vocês Eu vou finalizar o vídeo por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau Tchau